Música Os gaúchos vão ter um final de semana assim, chuvoso com poucas aberturas de sol. A condição para temporais em todo o estado deixa o alerta de possíveis transtornos da população. No sábado, os maiores volumes são esperados no oeste, emissões e planalto. Em Porto Alegre, tempo fechado com pancadas ao longo do dia. A máxima é de 30 graus. Chove também no litoral norte, mínima de 23 em Torres. Em Ijuí, no noroeste do estado, há risco de temporais, faz 25 graus. Tempo severo na região central, em Santa Maria, faz 22 graus pela manhã. A chuva, acompanhada de trovoadas, também atinge a fronteira oeste. A máxima é de 31 em Itaqui. O mau tempo segue no domingo. A chuva começa pelo oeste e campanha, e em seguida se espalha para o resto do Rio Grande do Sul. Temporais podem atingir o estado até mesmo na próxima semana.